Meu coração amanheceu chorando, por causa de você. Bem no meio da farra, você foi embora me deixando só. Meu coração amanheceu chorando, por causa de você. Bem no meio da farra, você foi embora me deixando só. Será que encontrou outro que errou, que lhe deu mais carinho e amor? Será que pra você o baile acabou, pra mim nem começou? Eu sei que no meio da multidão, não vou encontrar outra colombina como você. Mas sei que amor de carnaval, é assim mesmo. Começa sem esperar, e termina quando está bom. Música 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 Meu coração amanheceu chorando, por causa de você. Música Bem no meio da farra, você foi embora me deixando só. Música Meu coração amanheceu chorando, por causa de você. Música Bem no meio da farra, você foi embora me deixando só. Música Será que encontrou outro que errou, que lhe deu mais carinho e amor? Música Será que pra você o baile acabou, pra mim nem começou. Música Eu sei que no meio da multidão, não vou encontrar outra colombina como você. Mas sei que amor de carnaval, é assim mesmo. Começa sem esperar, e termina quando está bom. Música 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 Música